Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Quai, seu app de vídeos curtos